A Fantasia Assustadora Eu sou assustadora Essa não é a mais horripilante fantasia de Halloween? Calma, Sr. Porquinho da Índia Desculpe, Igor Sua fantasia é duas vezes mais horripilante Obrigado, Mestre Adoro as nossas fantasias assustadoras E você, gostou da sua, Tyler? Acho que ela fica melhor no escuro Pode sair, Tyler, eu quero ver Eu não quero ser uma fruta ambulante Desculpe, Tyler Pensei que você gostasse de frutas ambulantes Gostava, quando eu era um bebê Não dá mais tempo de achar outra fantasia Mas vou pensar em alguma coisa Obrigado, papai Você tá uma gracinha Eu não quero ser uma gracinha Quero ser assustadora e horripilante Hum... Assustadora e horripilante? Acho que tive uma grande ideia Ei, Pink, você vai inventar uma história? Sim, senhora e positone Sim, senhora e positone Uma história vamos inventar Nós temos uma caixa cheia de histórias E elas são demais São demais! Muito bem Uma noite na cidade bem grande Tyler saiu para se divertir no Halloween Mas não estava muito feliz Porque estava vestido com uma banana amarela Porque estava vestido com uma banana amarela ambulante Uh, sou uma banana assustadora Então... Todos foram para a casa do Conde Crápula Gostosuras ou Travessuras? Ah! Oh, crianças da noite Suas fantasias são tão apavorantes Obrigado, senhor Conde Obrigada Uh... Bem, mesmo se tivesse Que vestir uma fantasia amarela para conseguir alguns Gostosura ou Travessura? Você é muito fofinho Que gracinha Ah, mas eu só quero ser assustador Então faça um barulho assustador Como este Blé! Blé! É assim? Obrigado Ah, esse blé até que assusta um pouco Mas você é tão fofinho Hum... Espera aí, Pink Eu disse pra você que uma banana ambulante não dava medo Eu quero que a minha fantasia seja... Aterrorizante Você sabe, assustadora de verdade É uma ótima palavra para a minha história O que acontece agora? Vamos ver Vamos ver Se a minha mãoia eles pensassem que ele era... Aterrorizante Gostosura ou Travessura? Blé! Blé! Oh, esse é o blé mais fofo que eu já ouvi Mas dona múmia, eu não quero ser fofo Eu quero ser... Aterrorizante Então você devia tentar andar como uma múmia Ande e arraste Ande e arraste Desse jeito Blé! Seu andar é assustador E o blé não está nada mal Mas você ainda parece tão fofo Ah, essa não Tyler ficou tão chateado por sua fantasia não ser assustadora Que quase desistiu Mas ele decidiu tentar mais uma vez Essa casa pertence a Jerry, o lobisomem Olá Blé! Blé! Ai, que medo como é assustador Acha mesmo que sou assustador? Hum, não O blé e o jeito de andar até dão medo Mas... Essa fantasia é tão bonitinha Com essa banana ambulante tão amarelinha e fofa Ela não consegue assustar ninguém Por que você não visita a cientista maluca lá em cima do castelo? Talvez ela possa te ajudar Ela tem uma sala especial que pode transformar você em alguma coisa assustadora Lá você vai encontrar muitos botões e tubos E tem aqueles que... Ai, que legal Ei, madame! Aí vai ele! O que faz aqui? Você é o cientista louco que mora aqui? Ah, venha comigo Bem-vindo a minha casa assombrada Só vai levar um segundo Eu sei Mas você pode fazer com que eu pareça bem assustador Porque eu estou tendo o pior Halloween de todos, sabia? Hum, ele quer parecer assustador Tá, vamos ver Será que eu coloco uma pizza extra grande de mozzarella na cabeça dele? Não, tem queijo demais Hum, será que eu devo enfeitar ele como uma árvore de Natal? Não, tem brilho demais Ou será que eu vou... Eu não sei Pensar grande? Perfeito! Se tenho um problema e não sei o que fazer Eu penso, 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 penso Até eu resolver Vamos, Pink, pense! E então aconteceu A cientista maluca teve uma grande ideia A cientista maluca já sabia o que fazer E se eu transformar a banana ambulante em uma coisa bem... Aterrorizante! Perfeito! A cientista maluca levou o Tyler para a sala de fazer gente que dá medo Pode sentar aí, esta é a sala de fazer gente que dá medo Pega os docinhos aí de Halloween Só vai levar um segundo E agora ele vai ficar bem assustador Tcharam! Tyler ainda era uma banana ambulante Mas com algumas mudanças realmente apavorantes Tyler ficou tão assustador Que ganhou o prêmio de melhor fantasia na cidade bem apavorante Você está... Aterrorizante! E aqui está para você um prêmio de dar medo Blah! Uhul! E foi exatamente o que aconteceu Desse jeito E fim Mas eu quero ser assustador como eu era na história Você tem alguma ideia? É o papai! Ei, Tyler! Já sei como fazer a sua fantasia de banana parecer... Uhul! Assustadora! Já posso brincar de gostosura ou travessura? Tudo bem! Agora vamos jogar comer ou usar Comer ou usar Lá 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 Quando aparecer uma coisa que é para comer Você grita comer Vamos praticar Doce de milho Doce de milho Doce de milho Comer! Quando aparecer uma coisa que é para vestir Você grita usar Uma capa de vampiro Usar! Ok, vamos brincar Maçã Comer! Chapéu de bruxa Usar! Máscara assustadora Usar! Biscoito de Halloween Comer! Fantasias de fantasma Usar! Muito bem! Tudo bem! Vamos jogar um jogo chamado Qual é o Tyler Certo? Qual é o Tyler Certo? Vou mostrar quatro fotos diferentes do Tyler E vamos escolher uma foto minha Tyler Que a gente viu na história inventada da Pink É isso mesmo! Vamos ver! Era o Tyler Boia de Pato? Quá, quá! Tyler Banana Apavorante? Blé, blé Tyler Cavaleiro de Armadura? Boa noite! Tyler Cowboy? Irra! Então, qual é o Tyler que apareceu na história que eu inventei hoje? Grite não para aquele Tyler errado E sim para o Tyler Certo! Pronto! Era o Tyler Boia de Pato? Não! Ninguém nadou na história de hoje! Foi o Tyler Cowboy? Não! Não vimos nenhum cowboy na história de hoje! Ou foi o Tyler Banana Apavorante? Sim! Acertou, irmãozinho! Êêêê! Êêêê! Eu adoro inventar histórias! Aposto que você pode inventar uma também!